São ofertadas 4.607 vagas em 128 cursos espalhados por Minas Gerais e quem tem mais informações pra gente é a Valdilene Machado, ela que é diretora da UENG em Cláudio. E para Cláudio, no ano que vem tem novidade, né? Temos sim, nós temos o curso de Direito, que é uma novidade, vai ser o primeiro ano de oferta do curso. Nós vamos ofertar ele a partir do primeiro semestre de 2023 e no Centro-Oeste Mineiro vai ser o primeiro curso de Direito ofertado na instituição pública. Agora vamos falar sobre as inscrições, né? Elas já estão acontecendo e qual que é o prazo? Elas já estão acontecendo, elas vão até o dia 19 de dezembro para o PROCAM e para a inclusão regional e até o dia 9 de janeiro para a livre concorrência. Agora, as provas acontecem quando? As provas acontecem no dia 29 de janeiro. Todas as inscrições são feitas pela internet? Todas as inscrições são feitas pela internet e no site vestibular.eng.br. É importante então as pessoas estarem atentas a esse prazo, né? É importante estarem atentas a esse prazo e é exclusivamente pela internet. Nós teremos nas unidades, em todas as unidades terão pessoas para auxiliar, mas simplesmente auxiliar. A inscrição é pela internet.